Bom, bom dia, tarde e noite pessoas, mais vídeo aqui no canal Ratera da Vida sem Garganta hoje por causa das aulas, mas eu tentava fazer um vídeo aí falando review, um review de FDficio Debate de anime da temporada passada, temporada de inverno de 2024, tá? Eu tive muitos animes do fórum do anime ou série que eu tava vendo também, pula ali, eu tava vendo e daí eu comecei a fazer muito review e acabou que eu não vou conseguir terminar os reviews dos animes da temporada de inverno durante essa temporada de agora, né, que tá acontecendo, que é a próxima, que é a de, deixa eu ver aqui, de Primavera e tomara que, bom, não sei, acho que eu também não tenho tantos animes pra falar da temporada de agora. A temporada de Primavera tá sendo bastante neutra, por assim dizer, e não tem muito anime interessante pra conversar, apesar de ter uns animes que eu vou falar. Eu vou fazer review deles parcial naquela live de animes que eu vi, que eu gostei, que eu não gostei, sempre faço a cada fim de temporada e alguns deles já dá pra saber quais que eu vou falar ali, pelo menos uns cinco ou seis. Mas tem muito anime que eu ainda tenho que fazer review da temporada de inverno. E esse de hoje é um deles, Ragnacrimson. Ah, deixa eu ver. Eu mexi na configuração, qual que é a mais correta aqui? Vou tirar aqui o Livium, essa aqui é a mais correta. Então, aqui na configuração, vocês podem ver a tela. Ragnacrimson é um anime zebra, mega zebra. Mega zebra. Você pegou pra ver assim igual eu, talvez, pra ver, tá? E ele no primeiro episódio ele não é tão grande coisa, mas ele começa a ter uns pontos ali interessantes, que ele é bem gore no começo, né? Bastante sanguinário. Você vai meio que tateando ali o anime, ele parece que vai ser uma coisa, mas ele empina pra outro lado, né? Ele dá um cavalo de pau no meio do caminho. E o cavalo de pau dele é um cavalo shonen, né? Um cavalo shonen. É um cavalo que tem uma guinada shonen, né? Ele seria um senen, inicialmente, um senen mais dramático, de fantasia, de sangue. Ele viria um shonen de sangue. O sangue mantém. E ele começa a ficar bom pela epicidade. Ele é tipo um shonen básico, tá ligado? Sem nada de mais. Mas ele consegue fazer cenas de ação, ou mesmo conflitos de personagens, principalmente do protagonista, que é o Ragnar, e colocando o cenário como contraste, que é um cenário meia-boca, também é um cenário bem bobo. Esse cenário bobo como contraste, ele acaba forçando o personagem principal a ter uma ação interessante. A Anna Crimson, ele é um anime que ganha você pelo êxito nas batalhas, pelo êxito na apresentação da moral, da motivação do protagonista. O protagonista, ele é tão interessante no sentido de guerreiro, no sentido de protagonista shonen mesmo, tá? O Ragnar, ele é alguém que tem uma determinação e ponto. Ele herda o poder do futuro. Futuro de quem? Dele mesmo. Interessante essa pegada. É um isekai divertido, no certo sentido. Então ele encontra, de algum modo, com o eu futuro dele, né? E garante pra ele todo o poder que ele vai ter no futuro, no presente. Adiantando o poder que ele vai constituir durante a vida. E toda a trajetória dele, de história que ele vai ter. O Ragnar é um cara que vai ser assassinado, mas é um guerreiro mediano ali, que vai se esforçar muito devido à morte de uma amiga, né? Que é um personagem que eu pensei que ia ser importante e fazer destaque na série, mas ela é jogada pra escanteio e nunca mais aparece, que é a Leônica. Depois talvez ela apareça mais pra frente. Mas a Leônica é a melhor amiga do Ragnar, é a mestra dele, é talvez até parceiro romântico, em certo sentido, eu acho que não, mas enfim. E ela é muito forte, né? Pra um humano. Pra um humano. Depois o nível de poder fica bizarro, né? Ela é muito belidosa, um grande cavaleiro e tal. Só que chega num ponto eles vão enfrentar um chafão. O chafão é como se fosse um dos dragões mesmo. Um dos dragões mais poderosos. que fazem ali uma, se não me engano são 10 dragões, se não me engano, algo assim. Os 10 dragões mais poderosos, que na verdade eram humanos antes de ser dragão e foram transformados em dragão, você descobre isso no meio do anime também. E aí o Will do futuro do Ragnar, através de um... Não lembro especificamente, faz muito tempo que eu ouvi. Ele vem de algum modo do futuro e dá o poder pra ele e garante todo o poder que ele teria no futuro e no presente. Aí ele usa o poder sem ter um corpo pra usar isso, tipo quando você... Lembra o Boku no Hero Academia? Que você tem ali o Deku e tem o poder do All Might. Quando ele pega o poder do All Might, ele soca e quebra a mão. Porque é muito mais poderoso do que ele, o poder, né? Ele não tem nível de hardware pra rodar o software chamado poder All Might. Ragnar tem a mesma lógica. Ele é um hardware que não roda o poder do futuro dele, mas é diferente. Porque ele não é tão shonenzinho ABC que nem o Boku no Hero, né? Ele é mais... Explode, dano, consequência. Explode, dano, consequência. E vai tendo as escaladas de poder, né? Até o protagonista chegar no ápice e nem sabemos se ele já transcendeu o ápice. Não sabemos. Sabemos que ele é muito poderoso, não sabemos qual o nível de poder. Sabemos que o Crimson, que é um dragão de uma geração anterior... Um dragão que já foi humano também, provavelmente. Que quer trair os dragões e tombar os dragões. Faz um pacto com o Ragnar, que é o seguinte. Vamos matar todos os dragões porque são meus inimigos. Depois que você matar todos os dragões junto comigo, você pode me matar. É meio isso, né? Só que o Crimson, ele é... Pragmático ou estranho? Pragmático, racional, frio, calculista. Um pouco doentio, em certo sentido. Um cientista brilhante, como o dragão. E como o mago, né? Um mago brilhante, né? Um dragão brilhante. Mas que não mostra a forma dracônica dele. Inicialmente, né? Depois não mostra também. O Crimson nunca mostrou a forma dracônica dele. E a nova geração dos dragões, que é... Digamos... Direcionada e guiada, é pela Ultimatchia. A Ultimatchia era uma humana... Homúnculo. Um homúnculo clonado infinitamente numa igreja. Essa igreja, eu não sei direito quem é porque ela não é explicada até o final do anime. Tem coisas que vai ter que se explicar nas próximas temporadas. Ou... Enfim, nas próximas temporadas. Ou mangás, caso... Calhar de ler o mangá. Aliás, eu não falei, mas é baseado no mangá, tá? Adaptação no mangá. Esse mangá... Não sei se foi lançado no Brasil, mas provavelmente vai ser. Provavelmente eu vou comprar. É um mangá que eu não sei quantos volumes tem. Mas é lançado desde 2017. Deve ter 10 volumes, 20 volumes, não sei. Tem bastante tempo de lançamento já. 2017 dá uns 8 anos o lançamento. Deve estar uns 8 anos no mercado aí. Girando em edições e edições. É dito como um shonen de fantasiação. Né? E suave. O anime, ele baixa o orçamento até certos pontos. Dá uma raivinha de vez em quando no anime. Mas ele é bem dirigido. O anime em si, ele tem uma apresentação muito digna de um épico de combate. Esse anime aqui, ele vai ganhando você nos combates. Ele vai ganhando você com os chefões. Ele vai ganhando você com a megalomania dos... Da circunstância mesmo. O principal oponente do Ragnar acaba sendo o Volta e Kamui. Que é uma luta épica. Sensacional. As lutas da própria... Crinso. Do próprio Crinso. Crinso é andrógeno, né? Tome com a tua mulher, mas... O Crinso tem umas lutas interessantes também. Mas o mais legal é a luta da princesa dos talheres. Que é a Alice. A Starga. Ela é um humano normal. Muito interessante. Ela nasce em braços e ela controla a mana e a prata. E tem a ver os negócios de prata. Minha prata é o ponto fraco dos dragões, né? A prata é aquilo que é como se fosse a cruz pra um vampiro. Ou água benta. Ou madeira no coração pra um vampiro, né? Os dragões tem fraqueza contra a prata. E contra a luz do sol também. A menos que eles sejam dragões de última instância mais poderosas. Lembra muito o vampiro mesmo, os dragões aqui. Os dragões de Ragnacrinson. Mas é interessante ver a hierarquia dos dragões. E tem todo um preceito dos dragões. Que a gente não foi explicado também. Que é uma brigada entre deuses. Um dos deuses gerou a raça dos dragões. Um outro deus defende a raça dos humanos. É o deus da luz. Que é a Ultimátia. Antigamente seguia, né? Com a homúnculo. E depois tem as homúnculos que são também iguais a ela. Né? Tem personagens que eu não entendo direito como é que são criados. Que são meio que homúnculos também criados pelo Crimson. Como o Slime. Tem a Quimera. E tem um que é um... Um troll? Não, um troll. É um troll. É o troll. Se não me engano é um troll. Ele é um troll de barro ou terra e tal. Que tem forma humana também. Assim como o Slime. Assim como a Quimera. Que são sidekicks, né? Ajudantes da Crimson. Ou do Crimson, né? E aí tem o Ragnar. Que é a carta na manga. O Joker dela. É a carta coringa, né? Pra Crimson cumprir a missão que ela deseja. Por sua vez o Ragnar. Tem a ver com a história dele de se tornar um cavaleiro. E aprimorar a habilidade dele. Mas depois ele aprimora a habilidade dele. Sendo derrotado pelo Timate. Aí é spoiler. Futuramente eles perdem. O Ragnar. Ele é transformado. Ou convidado a ser transformado em um dragão. Porque o dragão é uma espécie de... Deturpação num grande guerreiro. Todo dragão já foi um grande guerreiro. Aí você descobre a história dos dragões. Que é bem interessante também. Ter o passado deles. Mas é bem pontual, tá? Não tem nada assim grandemente elaborado. O Volta e Camui mesmo era um grande mercenário. Extremamente poderoso. É um berserker. Né? Violentíssimo. É... Que dominou uma arma lendária. Depois ele veio a cair. E virou um dos dragões mais fodásticos que tem. Nebulin também é um... É um ex... Soldado. Algo assim. Que depois foi transformado. Virou um dragão. Quando você vira um dragão. Você fica... É... Hierarquicamente. E à mercê do seu superior imediato. Que no caso é a Ultimátia. E do Deus. Que cedeu o poder para a Ultimátia. E a Ultimátia é a emissária de Deus. Que pode transformar os humanos em dragão. Só que a transformação é muito violenta. E poucas pessoas sobrevivem. E demora muito para se transformar em dragão. Vale a adaptidão também da pessoa, né? O Volta e Camui foi rápido. O Nebulin foi rápido. Tem outros que demoraram meses para se transformar em dragão. Sofrendo, sofrendo no processo. O Ragnar também foi rápido. Só que o Ragnar ele fez um processo de interrupção. Ele tinha um potencial enorme. Só que ele meio que nega a transformação e mata-se. E meio que ele fica em estado de... É isso. Não é sanambulismo. É estado de coma. É suspensão. Ele fica suspenso na vida. A vida dele... Meio que morreu. Mas meio que não morreu. Tá no meio termo. E a Crimson salva ele. E a Crimson usa ele como marionete no futuro. E no passado. A Crimson que faz o portal do futuro para o passado. Para poder pegar o poder do futuro para o passado. Se eu não me engano. Para o Ragnar do presente. De toda a trama do Ragnar. Que é uma mistura temporal. Uma mistura de... De... De saga heróica. Das consequências do futuro dele. Que ele não conseguiu ser herói. Ou foi um fracasso. E o presente. Que é o Ragnar tentando fazer com que o futuro não aconteça. E que a Leônica não morra. E que a Lécia. A Starlia. Que é a princesa dos talhares. Não morra. Entre outras coisas. Assim. Em plot. É um anime meio estranho. É meio simples o plot dele. É bem shonen básico. O legal é ver os elementos ali. Tipo a igreja. O deus dos humanos. Os dragões. O deus dos dragões. Crimson. Que é meio que um dos emissários. Dos deus dos dragões. Mas trai esse emissário. A Ultimatcha. Que é fenomenalmente distorcida. No começo do anime. Depois ela acaba perdendo esse teor distorcido. Que é uma pena. Porque ela era divertidíssima. Ela era uma pacifista genocida. É exatamente o que eu falei. Ela é uma pacifista genocida. É sensacional como ela é pacifista genocida. Tem uma aplicação. De gentileza. É uma mãe cuidando dos cadáveres. Que ela vai matar. É doentio. A Ultimatcha é muito interessante. O Crimson também. A Crimson. O Crimson é muito interessante. E o Ragnar é interessante. Isso aqui é um clichê que funciona. Ele é usado muito bem. Esse clichê ambulante Berserker Ragnar é muito bem utilizado. E a função dele na obra. Que é ser o lutador que faz o showbiz. O show de luzes. É muito bem utilizada. E toda essa arco chanen de vilão da vez. De dragão da vez. Também é bem interessante. Cada dragão com sua peculiaridade. É bem legal. Os personagens humanos. Como a menina ali dos talheres. Os generais dela. Do reino dela. Que são tudo reino decaído. Que entrou em colapso. Porque foi atacado pelos dragões. Esse arco do reino da Ragnar. Da Princesa dos Talheres. É incrível. Tá. É incrível. O que acontece com ela. Várias e várias vezes. É fenomenal. É assim. É muito pesado. É muito exaustivo mentalmente. É muito denso. É emocionalmente impactante. É um anime que te fisga muito. Ele é ótimo para te prender. E ele entrega. Ele entrega o resultado. Ele entrega o que promete. E entrega do jeito legal. Ele tem suspense. Ele tem giradas. Ganchos. E... É... Digamos. É... Ele consegue lidar muito bem com... Com reviravoltas. Reviravoltas. A palavra é essa. E tem umas reviravoltas muito interessantes. Te amo na mesa. Ele tem umas reviravoltas muito interessantes. E é bem interessante como ele vai desenvolvendo personagens. Desenvolvendo os... O panteão de aliados. E as batalhas. Os aliados da princesa. Que, nossa, dá muita dó deles, cara. O exército da princesa. O exército da princesa dos salários. O que eles fazem no combate contra os dragões. Nossa, cara. É muito triste, velho. Você fica muito ligado com eles. Porque é toda uma luta por sobrevivência. E o oponente é muito poderoso. E você fica naquela lá, mano. E os caras transcendendo o poder. E a habilidade. E sendo muito incríveis. E não sendo o suficiente. E não é o suficiente. Eles caem em combate. E são os caras mais legais. Não são nenhum personagem profundo. É um shonen. Mas ele te deixa mal. A situação é muito tensa. E o Ragnar no pico. E o Ragnar no pico. O Ragnar dobrando a aposta. Dobrando a aposta. Dobrando a aposta. O cara não para de dobrar a aposta. Mesmo ele não sendo um herói que consegue ter êxito. Ele vai dobrando a aposta. Ele sempre fracassa. Ele sofre. Ele apanha. Ele manda pancada. Ele volta pra luta. Ele apanha. Ele volta pra luta. E ele vai aprimorando o poder dele. Ele é herdado do futuro. E é muito intenso. E é muito bom. O Ragnar Kribson foi uma zebra. Assim. Fantástica. Porque ele se torna um dos melhores animes da temporada. Ele vai evoluindo. Ele vai se tornando mais e mais épico. E é muito interessante. Mesmo não sendo um cenário lá. Grandioso. Grande coisa. Não é um shonen fantástico. Nem nada. Mas é bem feito. Então eu recomendo de verdade Ragnar Kribson. Tá. A trancionária bacaninha. A animação peca aqui e ali. As lutas são muito boas. A construção de personagem. Apesar de ser personagem meio simples. Tirando o Kribson. E tirando a Ultimátia. Que a Ultimátia nem tanto. A Ultimátia ela fica meio colapsada. Mas é legal a ideia da Ultimátia. É muito legal. Do homúnculo é muito legal a ideia também. E o Kribson. O Kribson mata a pau. O Kribson é o mais complexo. E é o que é mais misterioso também. O Kribson. E o nome é Ragnar e Kribson. Ragnar e Kribson. Então é os dois. Que é o dragão e o humano. O cavaleiro da vingança. E o dragão da vingança. Ambos são vingança. Só que o Kribson ele é ambíguo. Não dá pra saber o que ele quer em última instância. Ele é muito difícil de ler. O Kribson é bastante cheio de camadas. O Kribson é cheio de camadas. Mas... Assim... É um shonen. Mas é um shonen bacana. Tem uns personagens mais legais. Que não são o Volta e Kamui. O Volta e Kamui é mediano. Mas tem uns soldados secundários do exército dos dragões. Que são legais também. Que são interessantes. Eu acho legal a saga do... Entre aspas... O mago. Que tem vários olhos. Meio que ele é... Tem uma abrangência grande de perspectiva. De percepção. Que é um dos caras que tem a morte mais... Complexa assim. Pra ser vencido mesmo. Que é um... É não sei nem descrever nem seu nome do cara. Ele nem tá aqui também no chart. Tô nem sendo escrever especificamente o chart errado. Não sei nem descrever que ele é porque ele ainda tá aqui. Mas é bem legal a dinâmica desse cara. Deixa eu ver se tá no mangá. Aqui não. Não, não tá. Então esse personagem que é um dos dragões ali. O número 7. Algo assim. Que é meio que tem uma roupa de mago. Tá ligado? Um óculos. Uma roupinha de mago. Só pra descrever ele. Deve estar nas imagens. É o que eu acho ele. Mas... Ele é um personagem que eu gostei muito, cara. O arco dele é muito interessante. E os conflitos que ele tem. Agora outros dragões não tem tanto destaque, né? Eu vou tocar muito. Tem bastante destaque. Eu vou tocar mais legal. É um dragão interessante. Dos dragões, assim... Esse cara que teve um arco próprio. O arco dele é muito legal. A redenção dele é muito legal. Ele é bem complexo, assim. Tem várias nuances nesse dragão. É um dos dragões mais legais que tem. Dos oponentes. Dos vilões, né? E não tá mostrando ele aqui. Mas... É bem legal. O Nebulin é meio meia boca, na verdade. O Nebulin é mal utilizado. Ele podia ser mais bem utilizado. O dragão lendário lá, que é o velhão lá, que tá à beira da morte, também é mal utilizado. Tá bem sucateado na obra. Ah, esse personagem dá medo. Eu não sei nem quem ele é, mas ele é uma espécie de Shinigami. E é outro plot pra continuação da obra, tá? Esse aqui é mais avançado a história. Aí o negócio é mais fundo. O negócio é mais embaixo. Ele dá pau com o Volta e Kamui. É tipo uma divindade que o Volta e Kamui enfrentou e, se não me engano, eu perdi. É a divindade do tempo. Manipula o tempo, se não me engano, também. Não, o Timate manipula o tempo. Esse aqui eu não sei quem manipula especificamente, mas é muito poderoso, que é esse cara medonho aqui. Que essa mina medonha. Vamos descobrir mais pra frente na obra. Não sabemos até agora. E o legal de... Esse cara é o mago de Oclinhos e tem vários olhos e tal. Ele é a forma dracônica dele aqui. E o legal de Ragnar Crinson é que ele é lento. Muito lento. Mas muito lento. Ele avança quase nada. O plot é bem, bem... Bem mastigadinho. E bem adequadamente aplicado e apresentado. E funciona, tá? Funciona. Mesmo sendo bem lento. Bastante lento, tá? Ele avança pouco. Mas o pouco que avança é bem consolidado. E tem muita coisa pra ser descoberta ainda no cenário. O cenário tem que ser aberto em múltiplas segmentações. Não cenário complexo nem nada. Mas tem que ser aberto em múltiplas manifestações pra dar o desfecho da obra. Enfim, é um shonen que vale a pena. O anime, não sei o mangá, mas o anime vale muito a pena. E ele tem uma estrutura muito boa, cara. Do como ele vai se desenvolvendo mesmo. Assim, é um bom protótipo de shonen escada. Tá ligado? Lembra muito um pouco Fire Force. Fire Force tem esse nível também de subir em escadinha. Fire Force pra mim foi desse jeito, um pouco. E Ragnacris é mais épico, tá ligado? Ele é muito mais energético. Ele é muito mais emotivo. Mais que Fire Force. E isso é bom. E ele é mais gore. Ele é mais seinen, em certo sentido. Então eu gosto também disso. Porque ele mata mesmo. E o negócio é brutal. Tá ligado? Fire Force pega bastante leve. Mas é esse nível, assim. Fire Force pra cima. Tá ligado? É bem legal. Recomendo bastante Ragnacris. É um shonen, assim, bastante zebra mesmo pra mim. Mas que entregou um resultado magnífico, assim. Foi um resultado incrível, assim. Foi, tipo, o shonen que... Gata, filha da mãe. Foi o shonen que parou de me jogar as canas no chão. Foi o shonen que surpreendeu. Tá ligado? Vai lá fora. Daqui a pouco você vai ficar lá fora. Foi o shonen que surpreendeu bastante. A minha experiência com a anime em si, né? Então é só reviewzinho. Reviewzinho de 120 minutos da obra, né? Como um todo. Falar um pouco do plot. Falar aí do desfecho um pouco também, né? Não sei se dei muito spoiler. Mas essa gata tá me surtando, cara. E é isso, tá, pessoas? Grato aí pela presença. Até a próxima. Num review de temporada também, provavelmente. Não sei qual anime ainda eu vou fazer. Talvez eu tenha pra fazer o anime do Dungeon Match. Que eu pulei. Mas ele vai acabar essa temporada já em gato do Dungeon Match. Também fazer um review dele que é um anime muito bom também. Que me surpreendeu bastante. Eu tive preconceito contra o anime. Fui aceitando o anime no decorrer do anime. E agora é legal de validar o resultado dele como um todo. Entre outros animes aí de temporada. Que cruzaram temporadas também, tá? Mas é isso. Eu vejo Ragnacrinson. Vale a pena, cara. E como um shonin. Como um shonin é bem legal. Pra quem gosta de shonin de combate. E não pega leve. Ele não pega leve. Ele é bem impactante. Bastante energético. E entrega o que promete. Ele entrega bastante o que promete. E não é muito intrincado nem nada. Nem é chato. Ele é bastante leve. No sentido de plot, né? O plot dele é bem leve. Apesar de ser misterioso e não entregar muito o ouro, né? Porque ele tá em desenvolvimento ainda, né? Tem que adaptar novamente outras temporadas pra ele entregando o plot. Mas é isso, galera. Obrigado aí. Até a próxima, tá? Essa gata surtada aqui. Que gosta de ficar no cio 24 dias por mês. Falows aí, galera. Até mais.